Você que nos acompanha desde o início do programa, o JE23, coincidência ou não, nós vivenciamos, infelizmente, todo o período mais crítico da pandemia. O JE23 surgiu exatamente durante a pandemia de Covid e o desafio ainda maior em criar um telejornal local, levar a informação de um momento tão difícil como o que nós passamos. E de lá para cá, é claro que todos nós falamos sobre as vacinas, a aplicação das vacinas. E já tem agora a vacina brasileira sendo testada no país. Ela já vem sendo produzida, tanto é que já se faz algumas das doses, mas os pesquisadores continuam trabalhando para produzir a vacina brasileira contra a Covid. E tem mais um passo importante, que agora já são os testes em humanos, que já começaram com os voluntários. Joga na tela a reportagem, está aqui no telão, muito bacana, 7h17, tudo ao vivo no JE23. Então, eu convido você, vem junto comigo aqui no telão da notícia. Essa vacina é produzida em uma parceria da Fundação Oswaldo Cruz de Minas Gerais com a Universidade Federal de Minas Gerais. A vacina, chamada de Spintech, seria a primeira produzida com tecnologia 100% nacional. Os primeiros estudos já revelaram que ela é eficiente para proteger o organismo contra as diversas variantes da Covid-19. Mas agora, isso vai ser comprovado nos testes clínicos. 432 voluntários vão ser selecionados pela Fiocruz e vão receber a Spintech. Durante um ano, eles vão ser acompanhados por médicos para saber se a vacina produziu algum efeito colateral e também se ela está produzindo os anticorpos para proteger o organismo contra o coronavírus. É bom lembrar que o Brasil já está produzindo aqui a AstraZeneca, vacina que é produzida na Fiocruz do Rio de Janeiro. Mas essa vacina tem tecnologia importada, a diferença da Spintech, que ela está sendo criada por cientistas brasileiros. E depois desse teste clínico com os voluntários, ela poderá começar a ser utilizada caso receba a aprovação da Anvisa. Eliane. Notícia boa e a gente seguirá acompanhando. Pois é, muito obrigado aí pelas informações. Informações, é claro, né? Vamos torcer para que realmente essas pesquisas, elas avancem cada vez mais e que o Brasil tenha a vacina nacional. Não fique dependendo de outros países para a produção aí desses imunizantes que são tão importantes. E se você ainda não tomou as suas doses, né? Lembrando que aqui em Franca já liberou, inclusive, a quarta dose para as pessoas com 30 anos ou mais. Mas procure aí o posto de vacinação mais próximo e fique imunizado. E vamos torcer e acompanhar todas essas informações.